Primeira Igreja Batista Primeira Igreja Batista Olha lá, olha a latinha É o meu trabalho Meu trabalho é catar latinha, cara Rapaz, eu vou catar latinha, Eldorado Nem pagar a passagem Olha como é que tá aqui Eu não vim te pagar a passagem não Acho que vou começar a catar latinha aqui pra mim E eu tô Eu estou na cidade de Eldorado Catando latinha pra enterar a passagem Aqui, vai ver que aqui tem Não tem não Se tivesse eu ia pegar Aí eu ia catar latinha Cidade Eldorado Mato Grosso do Sul Cidade Eldorado, Mato Grosso do Sul Como vocês estão vendo aqui Loja Linda É uma cidade muito bonita, viu Cidade muito linda, eu amei essa cidade É uma pena que eu saí daqui Eu comecei Vim aqui em 77, cara 77 eu vim aqui Ah, meu Deus 77 Ah, meu Deus 77 77 77 77 77